Meu nome é Kilarney, eu sou major do quadro de oficiais farmacêuticos da aeronáutica e trabalho no Hospital de Força Aérea de Brasília, dentro da subdivisão de análises clínicas e estou há 17 anos na Força Aérea Brasileira. Me formei pela Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, no ano de 1999. E logo ali em seguida, no mês seguinte, a gente já teve concurso. Fiquei sabendo por meio do paranífero da minha turma, que era então major farmacêutico da aeronáutica e que me influenciou muito e parti realmente para o concurso da área militar. Eu estava com 16 para 17 anos, que eu resolvi que ia ser farmacêutico e tinha pôsteres de aviões do meu quarto. Talvez aquilo, de uma maneira muito indireta, muito subliminar, influenciou para que um dia eu fosse também militar da aeronáutica. Nós estamos cada vez mais inseridos nesse meio multidisciplinar, mais próximos do paciente. Isso tem sido reconhecido, sobretudo lá fora, por meio da farmácia clínica, da atenção farmacêutica junto ao paciente, e não, às vezes, um mero entregador de medicamentos ou uma pessoa que aperta botões de um aparelho, como esse aqui atrás, e entrega um resultado de uma maneira robótica. Há sempre aquela regra, primeiro você é um militar, depois vem a sua especialidade. Não é à toa que é major farmacêutico, tenente farmacêutico, não é farmacêutico tenente ou farmacêutico major. Mas, da mesma forma que eu estou resolvendo um problema a nível militar, pessoal, por exemplo, daí a 30 segundos eu posso estar agora, sento na cadeira e vou resolver um problema de ordem técnica. É muito gratificante você ter uma missão em que você vê a resolutividade do caso, do problema do paciente, que é entregar ele um medicamento e ele se sentir curado, entregar um exame que faça com que o médico, o clínico, ajude o clínico a chegar ao diagnóstico final e a curar o paciente, isso é algo que não tem preço. É claro que eu vou indicar, sim, a profissão de farmacêutico, de farmacêutico militar ainda por cima, a todos os jovens aí do nosso Brasil.